Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu voltei aqui com ele, gente. Na mesma linha temporal que o Caio. Sim, exatamente. A gente tá aqui pra comentar sobre um assunto que vocês pediram muito, principalmente nas lives. Enfim, nós vamos comentar sobre os diálogos e spoilers dentro do Injustice 2. Exatamente, meus amigos. Injustice 2 deu muitos indícios aí sobre o que está por vir no Mortal Kombat 11. E claro que a gente não sabia, porque o 11 não tinha sido anunciado ainda. Mas agora que a gente tá sabendo um pouco dos detalhes do novo jogo aí, se a gente voltar lá, tem muita coisa interessante que a gente vai comentar nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Regra do YouTube. Então ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, nós que estamos aqui nesse reino abençoado... Abençoado? Eu não sei, né? Mas bem. Eu te dou a palavra aí pra poder começar a falar do primeiro diálogo aqui do Injustice 2 que a gente pegou, que remete ao Mortal Kombat 11. O primeiro diálogo é esse. Em meu reino, Liu Kang e Kitana governam o Edenian. No meu, eles governam o Reino Inferior. Quem é responsável por este absurdo? Já respondendo a pergunta ali, quem é responsável por esse absurdo? Se eu fosse o outro Raiden, eu responderia, você. Porque você gritou lá, he must win, e eu te ouvi. Exatamente, cara. E todos nós sabemos muito bem que o Raiden foi de fato o responsável por tudo isso que tá acontecendo, não só pelo he must win, mas porque o Raiden também matou o Liu Kang acidentalmente no Mortal Kombat 9, né, cara? Pois é, tem esse detalhe também. Então o Liu Kang morreu, a Kitana também morreu, então agora eles estão governando o submundo. Esse é o primeiro detalhe que a gente tem dentro do Injustice 2, que mostra essa dica a respeito de duas linhas do tempo coexistindo. Uma não sobrescreveu a outra. Exatamente. Então a gente percebe que esses diálogos que eles colocaram no Injustice 2 não foram coisas jogadas ali, cara. Não tinham significado, e eu achei uma sacada muito legal da NetherRealm deles colocarem isso aí, e pra agora no 11, a gente se ligar e pensar, caramba, aquilo que foi falado lá no Injustice 2 tem tudo a ver com Mortal Kombat 11 agora. Eles foram muito inteligentes, cara, nesse ponto. E o segundo diálogo que a gente vai ver agora é um diálogo que acontece entre Raiden e Sub-Zero. Nenhum de nós é deste reino. As linhas do tempo de nossos reinos estão colidindo. Quem é responsável por este absurdo? Um ponto interessante ali, a montagem desse diálogo, ela mostra algumas coisas muito interessantes ali, que, tipo, embora cada personagem tenha uma linha de diálogos específica, nessa montagem ele pode estar descrevendo o plot do Mortal Kombat 11. Exatamente, cara. E por que que esse diálogo, ele é tão bacana da gente trazer aqui no vídeo, pra gente comentar e de vocês discutirem com a gente nos comentários aí também, a gente debater depois? Porque eles mencionam a questão das linhas do tempo colidindo, e o Raiden pergunta quem que é responsável por esse absurdo. Se nós tivéssemos apenas com Injustice 2 nas nossas mentes aqui, e não tivesse nada do MK11 ainda, a gente poderia falar, Raiden, a culpa é sua, de novo. Com o que já sabemos até agora do Mortal Kombat 11, o responsável que o Raiden se refere ali é, na verdade, a mulher misteriosa que aparece no trailer de anúncio de Mortal Kombat 11, meus amigos, já que nós tivemos ali fortes indícios de que ela vai mexer com as linhas temporais, e ela quer apagar o reino presente, né, que acontece no Mortal Kombat X ali, que o próprio Raiden criou quando ele mandou a mensagem pro eu do passado. Então vamos partir agora para o terceiro diálogo, e eu te dou a palavra novamente, meu querido Alanis. No terceiro diálogo agora, a gente vai pra Sub-Zero versus Sub-Zero. Não pode haver dois de nós. As linhas do tempo de nossos reinos estão colidindo. Precisamos lutar para salvá-las. Então, aqui é o outro ponto desse diálogo, e aí as duas frases, uma é a mesma do diálogo anterior, que diz respeito à colisão das linhas do tempo, mas a conclusão é diferente, né, então devemos lutar para salvá-las. Esse é um outro ponto que pode dizer respeito a uma coisa que nas lives da galera tem comentado muito, né, Caio, que é a questão da formação de uma coalizão pra salvar a linha do tempo. Sim, e isso seria muito foda, porque isso pode dar um indicativo pra gente de que guerreiros iguais de reinos diferentes vão se unir pra proteger cada um a sua realidade ali contra a personagem misteriosa, que deve ser a vilã-mor do negócio aí, né, porque ela tá querendo apagar uma das realidades de acordo com os rumores. Então vai ser muito louco se isso acontecer, cara. Um Sub-Zero encontrando com o outro e falando, não pode haver dois de nós, tipo, as duas linhas do tempo, elas não podem coexistir e se chocar. Nós dois, de linhas temporais diferentes, vamos resolver isso junto. Cara, que louco, né, mano? E vamos aqui para o nosso próximo diálogo, que é de Sub-Zero vs Sub-Zero novamente, só que com uma passagem bem legal de um personagem que tá todo mundo louco que retorne aí no Mortal Kombat 11. Confiram aí, meus amigos. Bom, meus amigos, esse diálogo também é bastante interessante a gente resolveu trazer aqui pra vocês porque mostra o nosso querido Bi-Han, onde ele fala também que ele já está liberto aí dos grilhões de Quan Chi e o mais foda é que o Sub-Zero fala deles testarem a identidade do cara em combate, velho. Um ponto interessante é porque o Kuali Yang, ele sempre reconheceu a habilidade do Bi-Han. Porque o Bi-Han, ele era o Sub-Zero. O Kuali Yang, ele herdou o título do irmão. Ele herdou, na verdade, o manto de Sub-Zero. Sim, cara, isso é uma coisa muito interessante porque o Bi-Han realmente ele era muito poderoso e respeitado pelo seu irmão aí. E essa frase que ele diz sobre ele estar liberto dos grilhões de Quan Chi nos indica que, de alguma maneira, o Bi-Han, né, ali como noob, ele se libertou do controle mental do Quan Chi e pode ser que vejamos ele no Mortal Kombat 11, que ele está listado ali, né, naquela lista de lutadores vazados, que a gente até fez um vídeo anteriormente falando sobre isso, retorne como um personagem, assim, com sua própria consciência, entendeu? Imagina só, o Bi-Han retorne mesmo, só que não como Sub-Zero, como noob, e começa a partir daí ajudar os guerreiros lá a proteger os dois reinos ou o próprio reino, alguma coisa do tipo. Vai ser muito louco isso, cara. Eu imagino o Bi-Han lutando do lado do Kuai Liang. Deve ser um negócio sensacional. Nossa, que doideira. Os dois com poderes diferentes, né? Um não é mais o Sub-Zero, é o noob. Então imagina só, cara. Putz, vai ser muito louco. Faz isso, Edbun, por favor. E, dando continuidade, agora a gente vai ver um diálogo que, na verdade, ele não tem muito a ver com essa questão das linhas temporais, mas a gente achou interessante porque ele mostra o quanto o Sub-Zero é zika. Você veio procurar treinamento. Todos os ninjas conhecem você, Sub-Zero. Eu treino apenas os melhores. A gente não precisa falar muita coisa, né? Exatamente. Simplesmente o Leonardo diz que o Sub-Zero ele é conhecido dentre todos os ninjas que existem, cara. Não tem nem o que falar. O cara é das Tartarugas Ninjas. É outro mundo. Agora, sabe uma coisa que me ocorreu? Quando teve o comentário da ESL de ter o Destruidor, como as Tartarugas Ninjas falam que, olha, você é conhecido no nosso canto também, isso é muita chance de continuar essa fusão, tá ligado? Foi uma coisa que me ocorreu. Mas então é isso, meus amigos. Esses foram os diálogos que a gente quis trazer aqui pra vocês, que são coisas bem interessantes aí, que condizem com o que tá vindo no Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam novamente de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Deixar aqui as suas teorias, os seus pensamentos também. E não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. e compartilhem esse vídeo no nosso canal nas suas redes sociais. Em breve voltamos com mais vídeos. Um beijo gostoso, seu doze molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos na mesma linha temporal. Exato, sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho